Com a greve nos bancos em todo o Brasil, aqui em Coruatá não é diferente os problemas. Mesmo sem ninguém para atender, as pessoas estão passando por muitas dificuldades, principalmente os idosos, que passam muito tempo na fila. O Coruatá na TV registrou, nesta semana, imagens de pessoas na fila, em uma agência aqui em Coruatá. Depois de muitas denúncias, uma equipe do Procon foi até a agência para ver de perto o problema. Temos as imagens do momento em que a equipe do Procon fiscaliza a agência bancária e realmente constataram que nesta agência, as pessoas, principalmente os idosos, não têm a lei da prioridade de atendimento respeitada.